Salve meu amigo cervejeiro! Seja muito bem-vindo ao canal UTN. E hoje eu estarei degustando aqui no canal essa Patagonia Weizen. Muitos confundem ela com uma Weisbeer. Mas será que ela é uma Weisbeer? Não galera, ela não é uma Weisbeer. Weizen é uma cerveja um pouco diferenciado, né? É uma cerveja também na Alemanha e ela tem as propriedades que são um pouco mais azedas. Também não tem muito a ver com a Weizen, apesar que ela tem um pouco de azedo, mas ela não é, não chega a ser uma Weizen também. E Weisbeer? Weisbeer são aquelas cervejas condimentadas com casca de laranja, coentro, outras especiarias das escolas belgas. Será que ela é uma Weisbeer? Ela está próxima a uma Weisbeer, tá? Então ela pega um pouco de uma Weizen, que ela tem um pouco de azedo, de ácido, bem leve, tá? Eu senti bem leve, na negociação vou explicar melhor. Ela puxa um pouco para o lado de uma Weisbeer, pela sua suavidade, facilidade de beber e também um leve adocicado, um pouquinho, achei bem levezinha, lembrando mel. E hoje aqui no canal eu estarei degustando e comentando sobre essa Weizen. Já é a segunda degustação que eu faço dela, a primeira foi na versão garrafa, hoje estarei fazendo na versão lata. Gostaria que vocês comentassem no final do vídeo o que vocês acharam dessa degustação e se você já degustou ela também pode comentar no final. E também convidando a você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever e a clicar no sininho para você estar acompanhando mais sobre o nosso especial sobre cervejas da América do Sul, entre outros vídeos que estarei fazendo no futuro. Então após a vinheta, segue a degustação dessa Weizen. Vamos lá? Salute! Então agora estarei degustando a cerveja Patagonia Weizen. Vamos observar algumas características dela antes de abrir. Estou pegando uma versão lata, teoricamente ela vai estar bem mais fresca do que a versão garrafa que eu já degustei aqui no canal e hoje estarei degustando a versão lata. Vamos começar? Não estou usando o copo tumbler que é indicado para tomar a cerveja vitibir. Essa é um tipo vitibir, ela não é exatamente uma vitibir, ela é um tipo vitibir. Então hoje vou fazer uma outra experiência utilizando o copo que se usa para tomar cerveja de trigo. Vamos lá então. se espuma bem. Sem analisar o olfato, eu já senti os aromas de cítrico só abrir a lata e um frescor bem agradável. Vamos analisar agora o aroma dela. O aroma é perfumado com cítrico, casca de laranja e limão, coentro, coentro também podemos perceber no aroma, malta e trigo e leve mel, senti uma notinha leve de mel. Vamos agora degustar no paladar. Condimentada, tem notas cítricas, lembra do laranja e limão, lembrou também coentro, um pouco de especiaria também, chegou a lembrar. Levemente adocicada. Bom, podemos perceber que ela já não pode ser considerada uma vitibir, devido a escondimento. Outra coisa que eu pude perceber no paladar é que ela é um pouco azeda e tem uma leve acidez, uma característica das cervejas vitibir. Enquanto amargor, parece que ela não tem amargor, mas eu fui percebendo no retrogosto um amargor de lúpulo cítrico, muito interessante. Gostei dessa cerveja. Fez uma boa formação de espuma no copo, cremosa. Uma cerveja gostosa, saborosa, vai harmonizar muito bem com carne de frango, salada com limão, peixes, bolinho de bacalhau. Muito boa. E você pode também harmonizar com pratos leve. Indicado para quem gosta de cerveja leve, refrescante, facinho de ser bebida, levemente adocicada, aromas cítricos. Muito indicado para você que gosta desse estilo de cerveja. Um pouco azeda e leve ácida. Muito boa. Muito obrigado por você estar assistindo a esse especial Cervejas da América do Sul. Semana que vem tem mais uma cerveja para nós analisarmos. E lembre-se, vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação e um grande Salute. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.